Obrigada, Cris! Muito bom dia! Bom dia! Hoje é terça-feira, meu dia. Hoje é... Por que seu dia? Porque dia de terça e quinta eu estou no estúdio. Seu dia é terça, quinta, seu dia também é quarta e sexta, porque tem um na minha casa agora, que você visita todo mundo em casa. Eu prefiro os seus dias de quarta e sexta, porque você está lá junto com o povo, comendo a comida deles e a gente está aqui passando fome. É verdade! E é o carinho das pessoas, né? O importante é o carinho, saber que as pessoas estão recebendo a nossa programação, porque todos os dias nós entramos na casa das pessoas, né? Estamos ali no momento que a pessoa está fazendo o almoço, acordando as crianças para ir para a escola, outras pessoas estão indo para o trabalho, então muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, todos os dias de segunda a sexta, aqui no programa da comunidade. Aquele, eu sempre falo, né? Aquele abraço! Vamos mandar um beijo para a dona Raimunda, Raimunda Jardim, que é a avózinha do nosso querido Bruno Fonseca, que hoje está na rua fazendo as externas aí, e é aniversário dela hoje. Um grande beijo, dona Raimunda! Olha aí, dona Raimunda! Que coisa mais linda, dona Raimunda! Beijo, dona Raimunda! Parabéns, muitas felicidades, muita alegria e muitos anos de vida para a senhora, viu? Que a sua saúde sempre duplique, triplique, quadriplique, que a senhora tenha saúde em abundância, muita alegria, muita felicidade e muitos parabéns nesse dia tão importante. E um beijo também para a Vitória e o Fabiano. Fabiano, né? Que são lá da Panificadora Brasil. Agora é o seguinte, né? Esse beijo, quem pediu foi May, Mexa-Piama. Nossa querida, Mexa-Piama diz assim, o pessoal da Panificadora não perde um programa, te assiste todo dia. Não sei se eles dão algum pão para ela, mas para mim não chegou nenhum pedaço. Arrasou, bonita! Quero deixar aqui que nunca veio nenhum pãozinho de queijo. Nem para a Nilza, para o Jonas, para a Emerson, para ninguém. Aí vem Mexa-Piama neste dia de hoje pedindo beijo. Eu dou, porque as pessoas não precisam passar por isso, não tem culpa de Mexa-Piama. Mexa-Piama come todo o pão da Panificadora, come todo o pão de queijo, não dá um pedaço para a gente e a gente não pode deixar de mandar um beijo. Um grande beijo. E para a Cristina também, né? Cristina Mendes, do bairro do Dom Pedro, que não perde um programa. Está ligadinha na programação. Está aí ela, ó. Bonitona! Olha a Cristina! É poderosa, hein? É para a Cristina! Arrasou! Olha, você viu que eu estava me abaixando aqui ainda há pouco, né? Eu fiz isso também na hora da chamada no Facebook. Eu vi, eu sei. Porque às vezes o TP passa rápido, aí a pessoa me pegou bem no flagrante aqui, assim, abaixando para poder ler o que está ali em cima. Agora eu quero mandar um beijo também para todos vocês. Espera aí, rapidinho. Deixa eu só mandar esse meu beijo aqui. Ah, tem beijo aí? Vários. Olha, eu quero mandar um beijo para o pessoal lá do estacionamento. Posso dizer, né? A Márcia, a rainha dos estacionamentos. Posso dizer, né? Eu quero mandar um beijo para o pessoal lá do estacionamento. Que VIP! VIP, disse. Lá do Amazonas Shopping. Michele, Raelson, Antônio, Jander, Vladimir, Lucas e Regiane. Pessoas maravilhosas. Não, mano, a gente paga porque... Não, isso aqui é terceirizado. A gente tem que pagar. Não tem jeito, senão a gente não sai lá na saída. Então a gente paga e o beijo é gratuito. O serviço é pago, mas o beijo é gratuito. Beijo, gente. Muito obrigada pelo atendimento maravilhoso. Michele, Raelson, Antônio, Jander, Vladimir, Lucas e Regiane. Aquele abraço. Agora vamos mandar beijo para o nosso interior do estado. Isso! Beijo também para o pessoal lá de Amatura, canal 10. Apuí no canal 12. Barcelos, canal 17. E todos vocês que estão ligadinhos conosco também na região metropolitana de Manaus, Rio Preto da Eva, Iranduba, Careiro, Cacau Pereira, Itacoatiara, Presidente Figueiredo, Iranduba, já falei, né? Lago do Limão. Gente, o povo do Lago do Limão que assiste a programação da TV em Tempo e também o programa Agora. Um beijo para vocês e também de Iranduba. Beijo de Iranduba. E também nós temos o nosso WhatsApp 994217147 para você mandar seu vídeo, mandar sua foto, mandar sua reclamação e pedir beijos também, que a gente também está aqui para poder mandar os beijos, tá? É isso mesmo. Um grande beijo para você também que assiste a programação da TV em Tempo e o programa Agora nos quatro cantos da cidade de Manaus. Olha, avisa todo mundo. O programa da comunidade está no ar com muitas informações e também alegria na sua televisão. Olha, a gente vai trazer os nossos destaques do nosso jornal de hoje, que você está acompanhando aqui, olha, 50 centavos apenas. E você fica muito bem informado com todas as notícias da nossa cidade, do Brasil, do nosso estado e do mundo. A gente traz aqui, olha, um edital que garante 8 milhões para a inclusão social. Lembrando que a gente sempre traz para você que está aí do outro lado, olha aqui, a gente sempre traz aqui o médico que emite laudos aqui, o doutor Redivo, que sempre vem com mutirões, emitindo laudo para poder fazer a qualificação e o laudo de deficiência das pessoas conseguirem sua inclusão nas cotas lá do Distrito Industrial, que as empresas precisam obedecer uma cota legal, que é exigida por lei para poder empregar pessoas portadoras de necessidades especiais, portadoras de deficiência. Então a gente está vendo aqui, olha, um edital que garante 8 milhões de reais para fazer esse trabalho de inclusão social no ano de 2018. Esses e outros destaques você acompanha no nosso jornal em tempo, que tem tudo o que interessa por apenas 50 minutos. Tem cultura, tem entretenimento, tem política, tem... Ela disse 50 minutos, viu? Tem cultura, entretenimento, tem política, tem também receitinha. Agora eu estou doida pelas receitinhas, olha aqui as receitinhas, olha aqui. Hoje tem batata frita com carne moída e também tem pé de moleque com chocolate. Que delícia! Receita de hoje, hein? Nem para estar pronto já, só para a gente comer, né? 50 centavos apenas e você fica muito bem informado. Nós teremos um minuto? Nós não temos agora. Não, não tem, né? Nós não temos um minuto, mas você também fica informado com todas essas notícias que você acompanha no Jornal Impresso pela nossa plataforma digital no www.emtempo.com.br. Não deu tempo de comprar o Jornal no Caminho. Isso mesmo, gente. Olha, e confira agora, isso, confira agora os nossos destaques do programa de hoje. E a gente vai trazer para você que está aí do outro lado, no Distrito 2, Zona Leste. O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado carbonizado na noite desta segunda-feira. E de acordo com a polícia, ocupantes de um carro preto jogaram o corpo e atearam fogo na vítima. Existem já algumas informações de que ela já estava morta quando atearam fogo no corpo dela. Ela já tinha sido assassinada por surra, já tinha apanhado até morrer e ela já estava morta. Mesmo assim, é uma notícia trágica. O que é a banalização da vida humana, né? A banalização da morte. A gente vê aí morte por qualquer coisa. E a brutalidade com que eles trataram o corpo desse homem. É destaque que a gente vai trazer daqui a pouquinho. É isso mesmo. E mais notícias de polícia. Na manhã de hoje, um corpo de um rapaz foi encontrado na Cidade Nova, na zona norte de Manaus. Ele tinha várias perfurações pelo corpo. A vítima era vendedor de banana. Veja só essa história. Mais um caso de vendedor de frutas que a gente traz aí, sendo assassinado. Na Avenida das Flores, né? Na Avenida das Flores. A gente não pode esquecer daquele outro também ali no Dom Pedro, que foi assassinado também. E tinha envolvimento com o tráfico de drogas. E o Juscelio Paiva também trouxe um outro vendedor lá no Terra Nova. Dessa vez um vendedor de bombons, que também foi assassinado a facadas. Mais de 12 facadas. Não se sabe se nesse caso do vendedor de bombons foi um crime homofóbico. A polícia está investigando e a gente vai trazer os detalhes. Também traremos hoje no nosso programa da comunidade, moradores do residencial Viver Melhor, na Zona Norte, fecharam a entrada do conjunto na noite de ontem com uma manifestação. Eles atearam fogo para chamar a atenção das autoridades para melhorias do transporte coletivo. Olha aí o transporte coletivo de novo, sendo motivo de indignação da população. A gente está vendo aí, olha, eles tocaram fogo em pneus, pedaços de madeira, porque eles estão precisando de uma linha do transporte executivo para aquela área que tem, inclusive, abaixo assinado, mais de 25 mil assinaturas. A gente vai trazer esse destaque no nosso programa. E mais notícia diretamente do interior do Amazonas, de Parintins. Na zona rural de Parintins, dois afogamentos foram registrados ontem. Entre eles, uma criança, Márcia, de apenas nove anos de idade. É muito comum a gente trazer esse tipo de notícia aqui no nosso programa. Vinda lá de Parintins, em uma das notícias que o Tadeu de Souza trouxe para a gente, três irmãos, três crianças. No ano passado, nós trouxemos da mesma família, todas as três crianças morreram afogadas. Depois nós trouxemos mais dois casos, também da zona rural, dois irmãos que também morreram afogados. A destaque a gente vai trazer aqui no nosso programa, infelizmente. Vamos trazer também notícias da comunidade. Buraqueira e esgoto a céu aberto. São álbuns de reclamação dos moradores do Vale do Sinai, na zona norte da cidade. A gente traz aí, o que é isso? Isso é uma rua? É uma pista de rali, viu? É uma pista de rali. E mesmo a pista de rali não tem tanto buraco. Ele é no chão batido. É ali no chão batido, naquele barro, mas não é, não tem essas condições. A gente traz mais uma vez a denúncia da... Olha só isso, que mundice. Isso aqui, a gente quando vê isso, a gente pensa logo em saúde, falta de saúde. Porque esse monte de lixo acarreta problemas de saúde. A destaque a gente vai trazer ainda hoje no nosso programa. E mais notícia de polícia na manhã de hoje. A polícia civil deflagrou a operação Alceu, né, contra o roubo e furto de combustíveis no Amazonas. O alvo foi uma quadrilha que furtou 640 mil litros de combustíveis no ano passado. Gerando um prejuízo de mais de 2 milhões de reais. Exatamente. Absurdo. Um absurdo. 11 horas e 4 minutos. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no nosso programa da comunidade. Vamos lá. A gente chega aqui com a Malévola, né? Malévola tá aqui. Aí eu chego assim, ela olha pra mim, o que foi? A gente vai entrar agora. Assustei, assustei. Você assustou, né? Tá tudo bem, Gê? Tudo bem. E esse chifre da Malévola? Preparada pro carnaval, pra arrasar no carnaval. Aqui, porque a gente tá em época de carnaval, já tava paquerando esse monte de glitter aqui, viu? Paquerando um monte de glitter. Hoje, o nosso balcão tá só com maquiagem carnavalesca. Exatamente. Muito lançamento. Ó, glitter corporal, pra quem quer ir de brilho. Adorei isso. O corpo e a alma. Lançamento agora pro carnaval, muito bacana. E aqui só brilho meio que pro carnaval. Muitas sombras aqui, olha. Deixa eu só mostrar pra você que tá aí do outro lado. Eu tava... Tá aqui. Muitas sombras, olha, de todas as cores, pra você fazer a maquiagem que você quiser. Muito show isso aqui, olha. Tudo em glitter. Adoro um brilho. Só não uso mais brilho porque o programa é de dia. Se o programa fosse de noite, meu irmão, me aguarde. Porque a coisa tava acabada, viu? Batom, também com muito brilho. É importante a gente trazer, olha só. Esse aí é o gloss holográfico, né? Que dá aquele efeito bem, com bastante brilho. O gloss holográfico, ai, quase não sai. Mas aí, quem quer arrasar no carnaval, tudo tem na frente da cor. Tem o neutro que você coloca o batom que quiser embaixo, né? E olha aqui o furta-cor. Tudo isso e muito mais, é claro que a gente tem o nosso kit hoje da Três Elefantes, né? O nosso kit é maquiagem de carnaval também? É, maquiagem de carnaval. Então, lembrando que você que tá aí do outro lado, olha, nós temos o nosso kit aqui com maquiagem de carnaval pra participar do nosso agora premiado no 3307-3950. Não diga lou, diga importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem, que eu vou dar notícia de polícia daqui a pouco. Não posso dar notícia de polícia com a peninha na cabeça. Posso dar notícia de polícia com o gatinho? Posso, Nilza? Ela... Não! Não pode. Mas você que tá aí do outro lado pode ter a sua tiarinha de gatinho, sua tiarinha de peninha. É só ir lá na importadora Três Elefantes. Diga os endereços. Guilherme Moreira, 118 Centro e Avenida Rio Mar, 429 Veiralves, Mal. E lembrando que você que tá aí do outro lado também pode fazer sua encomenda pro interior do estado. Qual é o telefone pra contar? Tá no 981-108080 e fazer seu pedido que a gente envia pra você receber. E a gente tem dica de maquiagem também hoje? Isso. Hoje vem a Giovanna, que ela é uma maquiadora muito top. Já veio a ter outras vezes, né? Ela vai trazer uma make pra você reproduzir nesse carnaval gastando pouco e ficando linda. Mas não tem nada caro lá na importadora Três Elefantes? Nada, nada, nada. Tudo é acessível, não tem desculpa pra você andar com a cara lambida, sem uma boa base, sem um corretivo ali pras olheiras. Acho que eu tenho muitas olheiras, por exemplo, né? Muita latica aqui. Um Ruby Rose, né? A gente vem aqui, né? Pra poder corrigir. E lembrando que a base da Ruby Rose, ela tá em promoção essa semana. Apenas R$7,00. R$7,00. O que é R$7,00? Pra uma base que tem uma cobertura ótima, né? Que todo mundo de cara pro nosso clima, que ela é mate. Exatamente. E a gente usa aqui, né? A gente usa pra fazer o programa aqui. E as nossas, todas as repórteres usam. Ele tem todas as cores aí pra usar nas meninas. Pra usar na gente. Tudo isso você não se esquece que daqui a pouco tem dica de maquiagem aqui no nosso Agora Premiado com a Três Elefantes, viu? Emerson, é contigo. É comigo mesmo. Uma notícia muito boa, né? Ontem o ministro da cidade esteve em Manaus. Ele assinou um contrato com a prefeitura pra construir 500 moradias no Santa Etelvina, na zona norte da cidade. As famílias beneficiadas são de baixa renda, que ganham até 3 salários mínimos. Confira o VP. Os recursos são do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal. 48 milhões de reais vão ser investidos na construção da primeira etapa do Conjunto Cidadão Manauara 2, em uma área do Santa Etelvina. Além disso, o contrato vai possibilitar ajudar quem já tem casa e quer reformar. As famílias vão ter acesso a crédito para custear obras. A prefeitura de Manaus já foi contemplada com 300 unidades do cartão reforma. São 300 famílias que poderão promover a melhoria das suas moradias, a qualificação, seja um reboco, seja uma cobertura, um banheiro, enfim, aliado à fossa séptica. Melhorias para a moradia daqueles que já possuem a sua casa própria. A gente precisa realmente disso, até para ajudar essas famílias a manterem seus imóveis inteiros, porque eu sei que o desejo delas é ter as suas casas organizadas e para isso sonharam tanto e graças a Deus conseguiram o que desejavam, que era a casa própria. Sobre o projeto de novas moradias na capital, a orientação da prefeitura é que os interessados façam cadastro. A previsão é de que as novas moradias sejam entregues ano que vem. As famílias que serão beneficiadas são aquelas consideradas de baixa renda que ganham até três salários mínimos. O prefeito aproveitou a oportunidade para falar de eleição. Ele diz que tem interesse de disputar a presidência, mas tem competido dentro do partido com Geraldo e eu conheço mais um pouco. Ele conhece uma parte de São Paulo e consegue, com a máquina, envolver uma outra parte de São Paulo. Agora, Brasil, Nordeste, Norte. Como é importante isso, viu, Emerson? Pessoas que não têm habitação, pessoas que estão precisando, né? Que tiram o sossego, é o que a gente mais vê por aí. Vê a gente que está desabrigada, vê a gente que está com os filhos nos braços, correndo de uma casa para outra. Principalmente, principalmente, o que a gente vê nessa atuação aí, nesse convênio com o Ministério, com o Ministério que a gente está trazendo para você, que é do Tula, que está mostrando aqui no nosso programa da comunidade, as áreas de risco que foram mapeadas pela Prefeitura, porque a competência para mapear as áreas de risco é da Prefeitura. E agora a gente vê o Prefeito achando uma solução para realocar essas famílias. Porque o que acontece? A Prefeitura chega, faz ali o cadastro, faz o mapeamento, identifica as famílias que moram em áreas de risco e não sabe o que fazer com essas pessoas, com essas famílias. Porque depende do governo do Estado, para poder o governo fazer as casas para abrigar essas pessoas. Mas agora não. Agora a própria Prefeitura pode resolver o problema dessas famílias que foram mapeadas em 2014, dessas famílias que foram mapeadas em 2014, foram identificadas e cadastradas, e retirar essas pessoas desses locais e dar a elas uma residência, uma moradia digna, para que as crianças, para que os idosos não precisem correr de dentro das suas casas quando começa a chover mais forte. E também tem a questão da construção também, né? Tem pessoas que têm dificuldade, que têm a sua casinha, que têm o seu terreno, querem construir, então tem essa oportunidade para você fazer esse financiamento pelo banco e também construir a sua casa, tão sonhada casa, né? A casa onde você vai passar o resto da sua vida com toda a sua família. Agora, por falar em pessoas que moravam em áreas inapropriadas para moradia ou insalubres e que foram retiradas desses locais, a gente vai falar agora sobre os moradores do Residencial Viver Melhor lá da Zona Norte. Eles foram realocados, como todo mundo sabe, a partir do projeto do Prozamin, e eles ficam ilhados em situação sem acesso a transporte, sem acesso a saúde, unidades básicas de saúde. E o que esses moradores fizeram na noite de ontem? Fecharam a entrada do Residencial com uma manifestação. Eles atearam fogo na entrada principal e o acesso foi bloqueado. E os manifestantes mostraram a indignação com a situação. E eles pediam uma resposta da Secretaria, né, Emerson? Isso, a Secretaria Municipal de Transportes Urbanos, né? Sobre um pedido para o executivo da linha 835, que atua ali no Residencial, né? E eles ainda criticam as condições, né? Além de não ter que criticar as condições do serviço público, né? Do transporte público. Do transporte público, né? Os moradores já fizeram, inclusive, um abaixo-assinado com 23 mil assinaturas e já deram entrada no órgão. Mas eles não obtiveram resposta até agora. Então a gente vê aí a indignação representada pelo fogo, por essa confusão toda, por essa manifestação que eles fizeram ali na entrada do Viver Melhor, do Residencial Viver Melhor da Zona Norte da cidade. É muito importante a gente trazer isso aqui. Por quê? Porque todas as pessoas que moram em residenciais, né, que foram realocadas, a partir de retiradas de famílias ali, de zonas de Igarapé, zonas ali que foram desapropriadas pelo Prozamin, a gente vê as pessoas sem estrutura. Normalmente são locais muito afastados, porque eram locais que precisavam ser construídos pelo Estado e que não tem unidade básica de saúde nas proximidades, não tem uma escola nas proximidades. E esses moradores, claro, ganharam uma moradia, ninguém pode reclamar, mas não tem estrutura por perto. Então a gente vê que eles estão... Ali é uma cidade, praticamente, né, pela quantidade de casas, de apartamentos, de pessoas que moram, de famílias que moram... É uma nova cidade. E essa cidade precisa ter acesso aos outros serviços, serviços de saúde, serviços de educação. Principalmente os principais, né, os que a pessoa precisa. No dia a dia, né, são escolas, é outro esporte, né. Sim, e aí a gente vê que essas pessoas estão passando por um perrengue, principalmente por causa das paralisações que foram registradas por toda a imprensa. A quinta vez, e essa vez agora, que foi a empresa Açaí, a empresa São Pedro, que tiveram os ônibus impedidos de sair da garagem, eram empresas exatamente que atendiam a Zona Norte. Então eles estão indignados. Sabe por quê, Emerson? Porque, infelizmente, tem empregador que não entende a dificuldade que essas pessoas passam. Aí a pessoa chega atrasada ao trabalho, demora para chegar no trabalho, às vezes não consegue ir. O que é que acontece? O empregador dizia, é problema seu. Acorde mais cedo, sai mais cedo. Aí o empregador vai dizer, acordei quatro horas, mas não tinha ônibus. O ônibus só começou a rodar sete. Então, essa é a dificuldade do residencial, dos moradores do residencial a viver melhor. A gente espera que venha uma resposta, uma resposta rápida. Isso mesmo. Mudando de assunto, nós temos um recadinho do Valdir, da Ipermeno. Para você. Para você. Estamos de volta para falar do Ipermeno, nesse comecinho de ano, falando que a promoção voltou dois frascos por cem reais. Você tem diabetes? Alguém na sua família sofre com diabetes? Ouça o que vai dizer o seu Agnelio. Seu Agnelio, quanto tempo faz que o senhor descobriu que tem diabetes? Está com seis meses que eu descobri que era diabético. Passei dois meses sem tomar a Ipermeno, ela não regulava. E depois que eu passei a tomar o Ipermeno, que está com quatro meses, foi que regulou. As minhas pernas eram inchadas, os meus pés, não podia nem pisar direito no chão, que doía tudo. Os meus braços, ficava aquele formigamento todo no meu corpo. Se eu levantasse os braços assim, era tudo dolorido. E depois que eu comecei a tomar o Ipermeno, aí aliviou. Isso é Ipermeno, é resultado garantido. Por que o Ipermeno faz tudo isso pela pessoa? Porque na verdade, quem combate os problemas é o seu próprio corpo, o seu próprio organismo. Quando você tem boa circulação, o seu próprio corpo combate os problemas. Compre o seu Ipermeno agora na promoção. Dois frascos por R$ 100. Ligue agora e receba em casa. 9-9-4-30-4-6-4-6. 9-9-4-30-4-6-4-6. A loja fica ali, na Floriano Peixoto, número 215, no centro de Manaus. Obrigada, Valdir. É isso mesmo. Olha, não perca a hora. São 11 horas e 16 minutos. Alô, dona Aurora. Não perca a hora. Não perca a hora. Não sabe, né? Eu sei. E no balanço das horas, tudo pode mudar, viu? Ixi, eu sou tão musical, hein? Musical sempre, né? Vamos? Vamos fazer? Mas eu só danço atrás. Ou eu danço a tua backing vocal também. Você toca violão, hein? Só o back vocal. Só você, back. Gente, olha, daqui a pouquinho, no programa da comunidade, vamos trazer notícias da comunidade. Da comunidade e a notícia de buraqueira, esgoto a céu aberto. Esses dois problemas aí são ovos de reclamação dos moradores do Vale do Sinai, na zona norte da cidade. Acreditem, isso aí é aqui, na capital, né? É no interior do estado, em Ramal, não é longe da civilização, não, minha gente. É bem aqui. É bem no meio ali, onde todo mundo mora, trafega e trafega com dificuldade. É daqui a pouquinho. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.